Eu tenho trabalhado com muito amor com mulheres que trabalham com mulheres. Se você é uma dessas mulheres, se você é coach, terapeuta, doula, se você trabalha na área da saúde, no atendimento, se você faz grupos, ou se você é uma mulher que tem vontade de fazer círculos de mulheres, eu queria te fazer uma pergunta. Você já se perguntou alguma vez quais são as crenças que você tem sobre ser mulher, sobre desenvolver o seu papel, desempenhar o seu papel de mulher no mundo, nesse mundo que ainda é tão patriarcal? Você já se perguntou se você acredita que entre mulheres pode haver realmente, mulheres que não se conhecem, haver realmente uma relação de cooperação, uma relação genuína de amizade, de sororidade, que é uma palavra que eu gosto muito, que é um feminino para fraternidade. Você já se perguntou como é que foi a sua relação com as mulheres da sua família que vieram antes de você, especialmente com a sua mãe? E o que é que isso, na construção da sua identidade, pode ser determinante na forma como você trabalha com outras mulheres? Essa é uma chave muito importante que eu tenho trabalhado com todas essas mulheres. e olhar para isso promove uma reflexão profunda, uma mudança de postura e permite que eu passe a me conectar e que eu passe a escutar as mulheres de outra maneira. Se você quer saber mais sobre isso, sobre o meu trabalho, vai lá no meu canal do YouTube, assina o canal e tem uma série, uma sequência de vídeos exclusivos para quem trabalha com mulheres. Eu espero você por lá. Até lá! E aí